10 de maio de 2024, nesse momento começa a chover novamente aqui em Esteio, no Rio Grande do Sul E essa situação aqui, da cidade, aqui no Rio Grande do Sul, muitas casas ainda alagadas, milhadas Você vai vendo aí Estou vejando muito, tempo fechado O pessoal ali andando com a água praticamente no joelho Situação difícil É isso aí, a gente vai trazendo notícias para vocês de tudo que vai acontecendo aqui no Rio Grande do Sul Aqui a gente vai descer, né? Não, não, precisa descer que eu vou voltar para a outra rua Ah, beleza então Então é isso aí, compartilhe esse vídeo, faça chegar aí o máximo de pessoas possível Se possível, vamos cobrar as autoridades aqui da região para que mande a guarda municipal para essa região aqui Que está difícil aqui, os moradores que estão fazendo aqui a segurança do local, a ronda Olha os animais ali, ó Então, o rapaz aqui falou para a gente que a água baixou bastante, assim, tipo 30 centímetros de ontem para hoje Mas agora começa a chover, fica difícil novamente aqui a situação em Esteio Então, cobrar as autoridades do prefeito aqui do Esteio para que mande Valeu, meu filho Deus abençoe, boa sorte para vocês aí Rapaz, ele está levando algumas coisas que ele conseguiu salvar, né? Não foi muita coisa, mas eles vão tentando salvar o que pode Nas suas casas aqui em Esteio, no Rio Grande do Sul A segurança do local está sendo feita praticamente pelos moradores, né, Guerreiro? Não sei Está fazendo bastante bom, né E detalhe, tem relatos aqui que está tendo saques, né? Muitos bandidos estão entrando nas casas Por exemplo, uma casa como aquela dali, ó Que a parte de cima não foi afetada, eles entram, roubam Ó, tem gente lá Nas casas ali, ó Então, eles entram lá, saqueam, roubam, o que dá E está difícil aqui A insegurança aqui é muito grande, entendeu? Porque o poder público quase não chega aqui, né? Ontem eu estive com eles aqui à noite, né? Por volta das 10 horas da noite Relataram isso, Francisco A polícia militar tem que vir para cá O poder público tem que vir para cá Não é só ficar em Porto Alegre, não Tem que sair de lá e vir para cá Tá bom? Compartilha esse vídeo Segue nós aí Francisco Mello Oficial Trazendo informações atualizadas para vocês 10 de maio de 2024 Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Obrigado.